Agora o Jardim vai te mostrar, te mostrar Da noite ou na avenida, do passado, tua vida Nascendo um fogone popular Amazônia, Amazônia Agora o Jardim vai te mostrar, te mostrar Da noite ou na avenida, do passado, tua vida Nascendo um fogone popular Ai, que festa, que festa a parenquista Ai, que festa vai conversar Garantir, caprichando, tão intensa esse lugar Dança de índio, faz minha voz no bar O barqueiro governante é que vem anunciar Vem aí fora, se cair fora, por um vira sance Os fogones do Amazonas, vamos ver em Parintins Vem aí fora, se cair fora, por um vira sance Os fogones do Amazonas, vamos ver em Parintins Oi, Iara, Iara, Oi, Iara A rua vai ver o que que é A onça com sua arrogância A piracema na vazonte da pared Porto��odossi, toma grande e virar O calor de criqueiro não se pode amedotsar Porto stimulate, toma grande e virar O calor de criqueiro não se pode amedotsar Amazônia, Amazônia Chegou a hora e o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Nascendo no controle popular Amazônia, Amazônia Chegou a hora e o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Nascendo no controle popular Ai, desperta Desperta a paredes que a festa vai começar Garantir de caprichoso são os reis desse lugar Dança de índio, a brilha foi pro mar Alô, bateria! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E Caipora, com o jardim, o focorro do Amazonas Vamos ver em Paris Caipora, com o pirafá, sim O focorro do Amazonas Vamos ver em Paris Amazônia, Amazônia, Amazônia Vamos ver em Paris Caipora, com o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Amazônia, Amazônia Demora e o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Fazendo o focor e popular Ai, desperta Liberta a paredes que a festa vai começar Garantir de caprichoso são os reis desse lugar Dança de índio, o quadrilha foi pro bar O baqueiro coberrante é que vem anunciar Vem caipora, fica embora Por um pirafá, sim O focorro do Amazonas Vamos ver em Paris Vem caipora, fica embora Por um pirafá, sim O focorro do Amazonas Vamos ver em Paris Oi, Yara, Yara Oi, Yara Duas vai ver o que que é A onça com sua arrogância A piracema na vazante da paré O truco do Chico Com a grande vida O cabrô do seu dinheiro Não se pode amedrontar O truco do Chico Com a grande vida O cabrô do seu dinheiro Não se pode amedrontar Amazônia Amazônia Chegou uma hora E o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Trazendo um controle popular Amazônia Amazônia Chegou a hora E o jardim vai te mostrar Que eu vou jogar na avenida Que eu passo a tua vida Trazendo um controle popular Ai, desperta Desperta a parede Enche que a festa vai começar Garantir de caprichoso São os reis desse lugar Dança que lindo Dança que lindo A vida foi com o mar Alô, bateria O arco do meu lar Dia que vem Alô, bateria O diretor de harmonia Caipora do rumbi A sassi O popó 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 do rumbi É que na sassi A sassi O popó do rumbi O popó do rumbi O popó do rumbi O popó do rumbi Dança de índio, mas brilhador de bombar O vaqueiro governante é que vem anunciar Vem cá e fora, fica embora por um piracassi O corpore do Amazonas, vamos ver em Parintis Vem cá e fora, fica embora por um piracassi O corpore do Amazonas, vamos ver em Parintis Oi, Iara, Iara, oi, Iara O mal vai ver o que é A onça com sua arrogância A piracema da vazante da mané O truco do Chico, uma grande vida O cabot do trinqueiro não se pode amedrontar Olha o bota O truco do Chico, uma grande vida O cabot do trinqueiro não se pode amedrontar A Amazônia Arrepia a favela De verde e rosa, dope da separação Mas, mas o mesmo poeta que engana a multidão De verde e rosa, dope da separação Mas, mas o mesmo poeta que engana a multidão Naveguei, naveguei, naveguei no ar de poesias Em busca de inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho De uma história de uma canção Naveguei, naveguei Naveguei no ar de poesias Em busca de inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Com a história de uma canção No festival Lá no festival O povo inteiro aplaudiu Cantou, dançou tudo, dançou a terra Cantou as lendas dos nossos rios Canta, canta dor Nessa noite bela Canta em verso de prosa Minha favela Canta, canta dor Nessa noite bela Canta em verso de prosa Minha favela Andou, andou Andou de baimá Levando a poesia Vivendo grandes paixões Entre o sol do gelado Do engarapé Do engarapé Das lavaneiras A recoração Que o Deus da Nóis Meu São José Com muita fé E devoção De verde e rosa Vou ouvir na seu coração Nós batemos o poeta Que canta a multidão De verde e rosa Vou ouvir na seu coração Nós batemos o poeta Que canta a multidão Lá peguei Lá peguei Lá peguei Lá peguei no mar de poesia É bonito Em busca de inspiração Lá peguei Pra cantar o poeta do Laquinho É poeta maior Com a história de uma canção Lá peguei Lá peguei Lá peguei Lá peguei no mar de poesia 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 Canta, cantador, nessa noite bela Canta, em verso e prosa, minha favela Canta, cantador, nessa noite bela Canta, em verso e prosa, minha favela Andou, 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 e vai embora Levando a poesia, vivendo grandes paixões Entre a palma do céu azul No engarapé, no engarapé Nas novas ideias, a reformação Deu São José, com muita fé e defasão E verde e rosa, a poesia, a poesia, a poesia Apeguei, naveguei no ar de poesias Em busca, inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Sua história de uma canção Naveguei, naveguei Naveguei no ar de poesias Em busca, inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Sua história de uma canção No festival, lá no festival O povo inteiro aplaudiu Canta, cantador, nessa noite bela Canta, cantador, nessa noite bela Levando a poesia, vivendo grandes paixões Entre a palma do céu azul No engarapé, no engarapé Das lavadeiras, a recoração Proteja nós, meu São José, com muita fé e defasão De verde e rosa, a poesia, a poesia, a poesia, a poesia De verde e rosa, a poesia, a poesia, a poesia Mas bate o mesmo poeta que encanta a multidão Naveguei, naveguei Naveguei no ar de poesias Em busca, inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Sua história de uma canção Naveguei, naveguei Naveguei no mar de poesia Alô, minha estaliana Em busca, inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Sua história de uma canção Lá, no festival O povo inteiro aplaudiu Cantou nossa cultura, nossa terra Cantou as lendas do nosso rio Canta, cantador, nessa noite bela Canta, em verso, em prosa, minha favela Canta, cantador, nessa noite bela Canta, em verso, em prosa, minha favela Andou, andou Iba, imba, levando a poesia Vivendo grandes paixões Em São Paulo, no céu azul No engarapé No engarapé Nas novas deias A recordação Alô, minha harmonia Canteja nós Meu São José Muita fé E devoção De verde e rosa A poeta que exalta Com muita alegria De verde e rosa Coesia Vamos nós O que a liberdade Tua história de uma canção Naveguei, naveguei Naveguei no mar de poesia E busca inspiração Pra cantar o poeta do Laquinho Tua história de uma canção No festival, lá no festival O povo inteiro aplaudiu Cantou nossa tudo pra nossa terra Cantou as lendas de nossos rios Cantar, cantador, nessa noite bela Canta em verso de prosa a minha favela Cantar, cantador, nessa noite bela Cantar em verso de prosa a minha favela Andou, andou, andou De Paimá, levando a poesia Vivendo em grandes paixões Entre o sol e o gelado Do engarapé Do engarapé Das lavadeiras a recoração Cantejo a nós Meu São José Com muita fé e deflação De verde rosa Pouco pra seu coração Nós bateu de poeta Que encanta a multidão De verde rosa Pouco pra seu coração Nós bateu de poeta Que encanta a multidão Naveguei, naveguei Naveguei no mar de poesia Lá do festival O povo inteiro aplaudiu Cantou nossa cultura, nossa terra Mandou as lendas do nosso rio Canta, cantador, nessa noite bela Canta em verso de prosa a minha favela Canta, cantador, nessa noite bela Canta em verso de prosa a minha favela Andou, andou, andou Viva a bateria, viva a imba Levando a coesinha Vivendo grandes paixões Entre o sol do céu azul Do engarapé Do engarapé Das lavadeiras a recoração Cantejo a nós Meu São José Com muita fé e deflação De verde rosa Meu bando é maior A verde rosa te exalta Com muita alegria E na força que é isso Poesia, vamos nós Os mais jovens do poeta Que encanta a multidão Naveguei, naveguei Naveguei no ar de poesias Em busca de inspiração Pra cantar o poeta do maquinho Sua história de uma canção Naveguei 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 no ar de poesias Em busca de inspiração Pra cantar o poeta do maquinho Sua história de uma canção No festival Lá no festival O povo inteiro aplaudiu Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Me esplendou Da Amazônia Mata serrana E de um exótico Pássaro voador De beleza exuberante Tão pequeno e tão gigante Pousa de um rô triunfante Sob sua flor Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos do predador E deixar saudades O jardim não tem a mesma cor Sem teu brilho lindo Veja flor Tudo que me resta é lembrar Do teu bom diploma Pelo ar Mas que o Zunzum Zunzum da casa bela Chupa, fogo, anambi Bolivir do pelo Deixa o beija-flor Beija aí Bolivir do pelo Deixa o beija-flor Beija aí Na terra Na terra de Nascar Incas guerreiros Foi louvar em torreiro O seu Deus que é beijador O seu Deus que é beijador Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com o meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com o meu brilho de fogo No esplendor Da Amazônia Mata serrana Vivo exótico Pássaro voador Bebeza, beija-flor Bebeza, exoperante Tão pequeno e tão gigante Ouça que o voo de um pante Sobre sua flor Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos do predador E deixar saudade Já não tem a mesma cor Sem teu brilho lindo Beija-flor O que me resta é lembrar Do teu voo de pluma pelo ar Ai, que Zuzum Zuzum, Calpa, Zabela Chupa, Flor, Goiambi Olímpico, Telo e Teixo Beija-flor, beija-i Olímpico, Telo e Teixo Beija-flor, beija-i Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Me esplendou Me esplendou Da Amazônia Mata serrana Vivo exótico Pássaro voador De beleza exuberante Tão pequeno e tão gigante Pousa de um voo triunfante Sobre sua flor Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos do predador E deixar saudades O jardim não tem a mesma cor Sem teu brilho lindo Beija-flor Tudo que me resta é lembrar Do teu voo de pluma pelo ar Mas que o Zuzum Zuzum da Casa Pela Chupa foi o Guayambi Colibido pelo teixo Beija-flor, beija-i Colibido pelo teixo É o beija-flor, beija-i Na terra Na terra de nós Caimcas guerreiros Foi lá para em todo inteiro O seu Deus que é beijador O seu Deus que é beijador Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Vamos lá Encontrar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Resplendor Da Amazônia Mata serrana E viu exótico Pássaro voador Deixa meu beija-flor De bebês resolverante Tão pequeno e tão gigante Osa de um voo de um pande Sobre sua flor Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos Pra fugir das mãos do predador E deixar saudade Já não mantém a mesma cor Sem teu brilho lindo Beija-flor O que me resta é lembrar Do teu voo de pluma pelo ar Ai que Zunzum Zunzum Calpazabela Chuva-flor Goiambi Olímpico Telo Deixa o beija-flor Beija-i Olímpico Telo Deixa o beija-flor Beija-i Da terra de Náutica Entre as guerreiros Foi malvado em todo o inteiro O seu Deus que é beijador Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Me esplendou Me esplendou Da Amazônia Mata-terrana Vívio exótico Pássaro voador De beleza exuberante Tão pequeno e tão gigante Pousa de um rô triunfante Sobre sua voz Da sobrevivência Tocou-se excelência Pra fugir das mãos Do predador E deixar saudades O jardim não tem a mesma cor Sem teu brilho lindo Beija-flor Tudo que me resta é lembrar Do teu gol de pluma pelo ar Tocou aqui, Zuzum Zuzum, Zuzum, Campa, Zabela Chupa, Pô, Guanambi Polivito, Telo, deixa o beija-flor Beija-lhe Polivito, Telo, deixa o beija-flor Beija-lhe Na terra Na terra de Máscaíntas Guerreiros Foi nova em todo inteiro O seu Deus que é beijador O seu Deus que é beijador Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com o meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com o meu brilho de fogo Resplendor E se for Da Amazônia Mata serrana E que o exótico pássaro voa a dor Que beleza exuberante Tão pequeno e tão gigante Rosa de um voltufante Sobre sua flor Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos do predador E deixar saudade Já não mantém a mesma cor Sem teu filho lindo Beija-flor O que me resta é lembrar Do teu pôr de turma pelo ar Ai que Zuzum Zuzum topaz a bela Chuva-flor Goiambi O livre do velho peixe Beija-flor Beija-lhe O livre do velho peixe Beija-flor Beija-lhe Na terra Na terra de Nascar Em casqueiro Foi nova em todo inteiro O seu Deus que é beijador A joelhão Tem que rezar Vamos lá Unidos do bonitizão Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Com meu brilho de fogo Me esplendou Me esplendou Da Amazônia Mata-terrana E de um exótico Pássaro voador De beleza exuberante Tão pequeno E tão gigante O zóio voo triunfante Sobre sua voz Da sobrevivência Tocou-se excelência Pra fugir das mãos Do predador E deixar saudade O jato que não tem A mesma cor Sem teu brilho lindo O beija-flor Tudo que me resta É lembrar Do teu bom diploma Pelo ar Mas que o Zuzum Zuzum Tão cada bela Chupa Pelo goiambi Colibido Pelo Deixo O beija-flor Beija-ir Colibido Pelo Deixo O beija-flor Beija-ir Na terra Na terra De Nascar Entre as guerreiras Põe lá Vem todo inteiro O seu beijo Que é beijador O seu beijo É beijador Vou beijar a vida Como um beijo Encantar a natureza Comeu brilho de fogo Vem todo Vem todo Vem todo Como um beija-flor Encantar a natureza Comeu brilho de fogo Respeitou E tremou Da Amazônia Mata serrana Viu as ordens Do pássaro voador Cadê o beija-flor? Que beijo exuberante Tão pequeno E tão gigante Tá bonito Ouça que eu vou Do pão de sono E sua flor Cadê sua flor? Da sobrevivência Tornou-se excelência Pra fugir das mãos Do predador E deixar saudade O que me resta é lembrar Do teu pão de fuma pelo ar Ai, que buzu Buzum, topaz, abelha, chupa, flor, banha, vi Olímpico, belo, beijo Beija-flor, beija-i O que me resta é beija-flor, beija-i Na terra Na terra de Nascar, Itas, Guerreiros O que me resta é beija-flor, beija-i Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Como um brilho de fogo Vou beijar a vida Como um beija-flor Encantar a natureza Como um brilho de fogo Esplendor Da Amazônia Mata a senana E o exército passa no voador De beleza exuberante São pequenos e tão gigantes Ovo adiurou de um ponte Sobre sua voz Da sobrevivência Doce e excelência Pra fugir das mãos Do predador E deixar saudade O jato não tem a mesma cor Sem seu brilho lindo Beija-flor E do que me resta é lembrar Do seu ponte Pluma pelo ar Mato de mim Luz a casa pela chuva Como um brilho Colibri do céu e o beijo Beija-flor, beija-i Colibri do céu e o beijo Não beija-flor, beija-i Na terra Alô, meu bairro alto Alô, embaixada de samba Vamo lá Vem lá na pré-história Da memória Alquimista Se eu vi no mar ou não É o mistério Da ciência Explode O universo de beleza Que Deus deixou pra cativar Que tem como escultora Na natureza E o bicho homem pra moldar O homem primitivo Seu chão cativo Pensa em poluição Pensou e fez Paqui tigela E outras perimbelas Na mão do artesão Do barro à palha Do ouro ao luxo Seguimos toda a tradição Do barro à palha Do ouro ao luxo Maldito homem Que cobiça ao chão Aqui a coisa Era muito diferente Quando o rio era gente E até onde morar Vivia nu Numa maloca de palha Cultura marajoara Da moringa ao altar No extremo norte E essa arte soa forte Termina e até troca Você dessa não fez a milenar Na inovação do pão de magra É mesmo Toda arte que se fez Vai a qualquer lugar Meu paraó 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 Ei da luxúria no Egito Paraó Paraó Ei da luxúria no Egito Mas que amor Gostava de admirar Todo ouro que há lá Fechou-lhe de herança Mas a rainha que era toda poderosa Tinha pedras preciosas No detalhe do colar Vem de lá Vem lá da pré-história Da memória Alquimista Alquimista Seu grito Que chugela E outras peribellas E outras peribellas Tavam com a presão Do papo a palha Do ouro ao luxo Sem filhos toda a tradição Do papo a palha Do ouro ao luxo E o nome do homem Que coube em São Paulo Aqui a coisa era muito diferente Quando o índio era gente Ficou até onde morar Vivia nulo Uma maloca E a puniga ao alquimista No extremo norte A sábio sua forte Em Ináia até troca O encanecer Dessa nobreza milenar Na inovação do Pagmá Grande do Egito Toda arte Que se fez Para qualquer É o faraó Paraó Paraó Queita no chúria No Egito Esse é o rei Paraó Paraó Queita no chúria No Egito Queita no amor Queita no amor Gostava de adivinar Quando o ouro tinha lá Deixou-lhe de herança Mas a rainha Que era toda poderosa Tinha pedras preciosas Do detalhe do colar Vem de lá Vem lá Da pré-história Da memória Alquimista Se eu tiro marro ou não É o mistério Da ciência Explode E o universo De beleza Que Deus deixou Para cativar Que tem como Escultura Na natureza E o bicho Homem Para mortar O homem Primitivo Seu chão Aqui a coisa era muito diferente Quando o ritmo era quente E até onde morar Vivi a nua Uma maloca de palha Com a cultura marajoara Da burrigal Alguidá No extremo norte Essa arte soa forte Em Ináia Até tropical Enquanto Sendo essa Compreza milenar Na inovação Do pó de maganês Toda arte que se fez Vai a qualquer lugar Meu faraó 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 Eita luxúria no Egito Faraó Faraó Eita luxúria no Egito Mas que amor Gostava de admirar Todo ouro pra lá Fechou-lhe de herança Mas a rainha Que era toda poderosa Tinha pedras preciosas No detalhe do colar Vem de lá Vem de lá Da pré-história Da memória Alquimista Seu grito Carro É o que espera E a ciência Explode o universo Que beleza Que beleza Que me deixou Pra cativar Que bem como Escultura Marquesa E o churro Pra montar O homem primitivo Seu chão cativo Pensa em produção Eu sou e fez Paquitos dela De outras peribelas Na manta presão Do papo a palha Do ouro ao luxo Servimos toda tradição Do papo a palha Do ouro ao luxo Do homem que cobiça o chão Aqui a coisa era muito diferente Quando indo era gente Ficar até onde morar Vivia nu Uma maloca que cobiça o chão Do papo a palha Da fuligão ao que dá Do extremo norte A sábio e sua morte A linaia até trocar O que é cedo Essa nobreza de lenda Na inovação do Pagmá O cantejo e sua moda Que se fez para qualquer Paga o faraó É o faraó O faraó Eita no chúria no Egito Esse é o rei O faraó O faraó Eita no chúria no Egito Tem amor, tem amor, gostava de adivinar, o ouro que ela deixou de herança, mas a rainha que era toda poderosa, tinha pedras preciosas no detalhe do colar. Vem lá na pré-história, da memória, alquimista, seu filho marro ou não, é o mistério da ciência, explode o universo de beleza que Deus deixou pra cativar. E tem como escultura na presa, e chorro pra mortar, o homem primitivo, seu chão cativo, a evolução, pensou e testa que tigela, todas as cartelas na mão do artesão, do papo a falha, do ouro ao luxo, seguimos toda tradição. O papo a falha, do ouro ao luxo, maldito homem que copiça ao chão, aqui a coisa era muito diferente, quando o rio era gente, não tinha até onde morar, vivia nu, numa maloca de palha, com cura marajoara, na buriga ao ao que dá. No extremo norte, essa arte soa forte, menina e até trocau, então é vencedor, essa não fez habilitar, na inovação do pão de maio, é beijo, toda arte que se fez vai a qualquer lugar. Paraó, 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 rei da luxúria no Egito, paraó, paraó, rei da luxúria no Egito, com tanto amor, gosta vai de admirar, o ouro que há lá, deixou de... Vem onde me leva, no palanço do mar, São José meu padroeiro, abençoe Macapá. Vem onde me leva, hoje no palanço do mar, São José meu padroeiro, abençoe Macapá. Música Passei na Itapira e meu olhar, o teu gigante, o seu herenador me fez Ouviram risos, ligado a tentar, até uma nova grande, a vida no lugar Dizem que a ilha todo o outro, e foi então que a pedra surgiu Acredite que se quiser, a pedra tinha um formato de mulher Pedra linda até o mistério, pra meu povo terminar O corredor de gigante, o jacaré, vem te abraçar Pedra aqui o teu milhão, pra meu povo terminar O corredor de gigante, o jacaré, vem te abraçar E vou gritar, pelo farol da força, a presa de te ar Pedra no rio, pra vender na tua história Solidariedade, mostra nesse carnaval Tem onde me leva, no balanço do mar São José da Padre, o reino abençoe e vai cantar Tem onde me leva, no balanço do mar São José da Padre, o reino abençoe e vai cantar Vou cantar, nessa pantera de emoção A pedra que se derrubar do erro, que foi ao tempo inteiro Nas ondas de tambalas de canhão Vou cantar, vou cantar Nessa pantera de emoção A pedra que se derrubar do erro, que foi ao tempo inteiro Nas ondas de tambalas de canhão A pedra que se derrubar do erro, que foi ao tempo inteiro A pedra que se derrubar do erro, que foi ao tempo inteiro O folha do sol e diganta, já querendo te abraçar É da linda seu mistério, olha o povo delirar O folha do diganta, já querendo te abraçar Ilumina, o torno farol, da fontes alegria Que é cada no rio, pra vender na sua história Solidariedade, mostra nesse carnaval Tem onde me leva, no balanço do mar São José da Padre, o reino abençoe e vai cantar Vem de onde me dá, foi no balanço e no barato Foi junto a cantar o patueiro, alençoe, macabá Vou cantar nessa pantera de emoção A festa que tem no patueiro, que foi ao tempo inteiro Nas ondas e nas balas de cajão Vou cantar nessa pantera de emoção A festa que tem no patueiro, que foi ao tempo inteiro Nas ondas e nas balas de cajão Vou cantar nessa pantera de emoção O teu brilhante, o senhor já achou que veio De um rito, de garuas que está Até uma nova grande, a vida no lugar Dizem, dizem que a índia chorou E foi então que a pedra surgiu Acredite, se quiser dizer A pedra tinha um formato de mulher Pensa linda teu mistério, pra meu povo terminar O poeta onde te canta, jacaré, vem te avançar Pensa que o teu dinheiro, vai meu povo ter ganho O poeta onde te canta, jacaré, vem te abraçar Ele gostou de um dano Pela pausa, pelo floresta, por a vontade da regemia Métra do rio, a beleza, sua história Solidariedade, mostra neste Carnaval Quem ode me lábora no balanço do mar Leu José, do padrôleiro, ao Anenor e Macapá Quem ode me lábora no palanço do mar vel José, do padrôleiro, ao Anenor e Macapá Vou cantar nessa passarela de emoção A pedra que tem do patueiro que foi ao tempo inteiro Nas ondas e das balas de canhão Vou cantar nessa passarela de emoção A pedra que tem do patueiro que foi ao tempo inteiro Nas ondas e das balas de canhão Passar, passar, passar e dar aquele meu olhar Os seus encantos, orelhas vão viver Ouviram risos e galo a tentar Até uma nova grande, a vida no lugar E dizem que a índia adoroou E foi então que a pedra surgiu Acredite se quiser dizer A pedra tinha um formato de mulher Pedra linda tem um mistério que foi bom poder errar O poeta onde te canta, jacaré, vem te abraçar Pedra que o teu milhão vai na ponta e ganhe O poeta onde te canta, jacaré, vem te abraçar E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar A beleza da sua história Solidariedade, mostrar nesse carnaval Tem onde me levar, vou no balanço do mar E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar Vou cantar nessa pantera de emoção A pedra que o teu milhão vai na ponta e ganhe E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar E galo a tentar, até uma nova grande A vida no lugar Dizem, dizem, dizem que aí já chorou E foi então que a pedra surgiu Acredite se quiser dizer A pedra tinha um formato de mulher Pedra linda tem um mistério que foi bom poder errar E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar Pedra que o teu milhão vai na ponta e ganhe E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar E vou me dar pelo farol da fortaleza, jacaré, vem te abraçar Pedra que o teu milhão vai na ponta e ganhe Solidariedade, mostrar nesse carnaval Tem onde me levar, vou no balanço do mar Hoje o teu patrumeiro, o alenço do imacabá Tem onde me levar, vou no balanço do mar Hoje o teu patrumeiro, o alenço do imacabá Vou cantar nessa pantera de emoção A pedra que o teu patrumeiro Que foi ao tempo inteiro Nas ondas de tambalas de cajão Vou cantar Vou cantar Nessa pantera de emoção A pedra que o teu patrumeiro Que foi ao tempo inteiro Nas ondas de tambalas de cajão Vá se dar Vá se dar e dar aquele meu olhar Os seus cantos, os seus lembrados vão viver Ouviram risos e galo a testar Até uma nova grande, a vida no lugar Dizem, 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 que aí já choroou E foi então que a pedra surgiu Acredite que se quiser dizer A pedra tinha o formato de mulher Pede a vida, teu mistério Pra meu povo delirar O corredor de canta, jacaré Vem te abraçar Pede a vida, o teu patrumeiro Pede a vida, o meu povo delirar O corredor de canta, jacaré Vem te abraçar E vou me dar Pelo farol da força, a presa rei de ar Pede a vida, o meu povo delirou A beleza, a tua história Solidariedade, mostra nesse carnaval Vem onde me levar Quando o balanço do mar São José da Padre, o reino, alençoe, macapá Vem onde me levar Quando o balanço do mar São José da Padre, o reino, alençoe, macapá Vou cantar Nessa passarela de emoção A pedra tinha o patrumeiro Que foi ao tempo inteiro Nas ondas e das balas de canhão Vou cantar Vou cantar Nessa passarela de emoção A pedra tinha o patrumeiro Que foi ao tempo inteiro Nas ondas e das balas de canhão Fazer a ira brilha em meu olhar Por que eu brincando Sua presa achou que veio Com o rio, em galo a cantar Até uma boa grande A vida não dá E aí o meu chão voou E foi então Que a pedra surgiu Acredite que se quiser A pedra tinha o palmaço de mulher Vem até o mistério Para o meu povo delirar O corredor de gigante A jacaré vem te abraçar Vem daqui no teu vidério Vem até o meu povo delirar O corredor de gigante A jacaré vem te abraçar Iluminar Pelo farol da porta A pedra de guiar Vem cá no rio Com a beleza sua história Solidariedade Mostrada esse carnaval Vem até o meu povo delirar Vem até o meu povo delirar Vem até o meu povo delirar E aí oi A polícia me abraçar Passou a cabeça Cato pelo marido do jantar E sabe mesmo O marido do jantar Chegou a hora do jantar Vem daqui no meu povo delirar Vem daqui no meu povo delirar O marido do jantar Cato pelo marido do jantar Pelo farol da porta Pelo faz�� Boa, 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 boa Boa no norte e do sul Ninguém sabe Ninguém viu Camaragosa Pantar longe do o Brasil Boa, boa, boa Voa no norte e do sul Ninguém sabe Ninguém avisa Camaragosa nes Pantar longe do o Brasil Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi A mão de se alimentar A dor é a cabeça Quando eu disse que a batalha ia se sentar Se não me sobe, eu estou na cabeça Segura, mulher, na mão de se alimentar A minha mulher tá com a morte A vazão tem que reclamar Pegou, chegou, a hora de cantar E aí, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi A tua mão de se alimentar A minha mulher tá com a morte E quando a dor O que eu sei, chegou Leva-me, deixou a obra dela Pegou, a sua alma, a minha mulher Nunca volta a xingar, a minha mãe A minha mulher tá com a morte Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Boa! 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 Boa do norte e do sul, ninguém sabe, ninguém viu. Trabalhamos a porta longe do Brasil. Boa! Boa do norte e do sul, ninguém sabe, ninguém viu. Boa! 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 Bo A hora de merdar, tem que comer bem devagar Chegou, chegou, a hora de merdar Tem que comer bem devagar E quando, mano, o tio Sá que chegou Chegou o emprego, deixou pra fera Eu achando a floresta, o que a boca chega de ver Vem na serra do navio, onde tudo é principal Vem perigo, vem com ilusão Eles saem com a senhora, cantando a palma da mão Assim, voa, 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 voa do norte e do sul E ninguém sabe, ninguém viu Chamaram nós a pantalona de viradilho Voa, 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 voa do sul Voa do norte e do sul E ninguém sabe, ninguém viu Chamaram nós a pantalona de viradilho Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi A hora de merda, a boca se alimenta Gosto assim, na sua olhada A hora de merdar, tem que comer devagar E sobre nós tomar cabelo